Oh, 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 oh Cheguei numa humildade com simplicidade, com dinde no bosto Os parça quer de verdade pra ficar suave fumando a dubu Eu sou uma mina, gata e eu me cantei Morena linda e desclata do lado, uma loira e a ruiva também Mas antes eu me informasse a morena solteira Corre sempre pelo certo pra não ter problema Sei que ela não é casada, os parça de quebra veio me falar Se ela mete, mamala, desculpa, tá, se eu vou te tirar Que é só chegar, que é só chegar, que é só chegar No sabatinho pra ela se impressionar, ela é maior Eu sou novinho, mas as ideias constam Sou um MC, humilde, também gostei de você Te trombei, Maris e As, que de animo, lazer Eu sou doido, ela é doidinha, fomos junto pro rolê Sinto que já tá na minha, eu já sei porquê Sabe porquê, novinha? Que elas gamizem, moçando do lado direito do banco de couro Barco no bolso, pergunto se é ouro, a novinha se encanta Só tenho de os outros, sou menino novo, mas ela me ama Que elas gamizem, moçando do lado direito do banco de couro Barco no bolso, pergunto se é ouro, a novinha se encanta Só tenho de os outros, sou menino novo, mas ela me ama Só tenho de os outros, sou menino novo, mas ela me ama Tá ligado, né pai? Cheguei em uma humildade, com simplicidade, com dindi no bolso Os parça que é de verdade, pra ficar suave, fumando a do bolso Sou uma mina gata e eu me cantei Morena linda e descanta do lado, uma loira ruiva também Mas antes eu me informasse, a morena é solteira Ó, e sempre pelo certo, pra não ter problema Sei que ela não é casada, um parça de quebra veio me falar Se ela mete, mão mala, desculpa, tô, se eu vou te tirar Que é só chegar, que é só chegar, que é só chegar No sapatinho, pra ela se impressionar, ela é maior Agora eu sou no vim, mas as ideias constam Sou um MC, humilde, também gostei de você Te trombei, marinhos e asas, pedi animo ao lazer Eu sou doido, ela é doidinha, fomos junto pro rolê Se toque já tá na minha, eu já sei porquê Sabe porquê novinha? Quer lasgar o MC, só na do lado, direito do banco de cor Barco no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se canta Só tem os 18, sou menino novo, mas ela me ama Quer lasgar o MC, só na do lado, direito do banco de cor Barco no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se canta Só tem os 18, sou menino novo, mas ela me ama Tá ligado né pai? Ah! 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 Ah Tchau, tchau.